E aí meu povo, eu estou aqui trazendo para vocês um aplicativo muito bom para quem não tem skin ou dinheiro para estar comprando as skins e quer estar brincando com estilo, né? Esse aplicativo aqui funciona com diversos jogos, vocês podem estar vendo aqui que tem PUBG, Free Fire, Legends Mobile, Arena of Valor, Brawl Stars, tem entre outros, né? O aplicativo é esse aqui, Lulubox. Eu vou estar deixando o aplicativo na descrição para você estar baixando. Então eu vou testar aqui com vocês, para vocês verem como funciona direitinho. Você está abrindo aqui o Free Fire. Depois de instalar o aplicativo, vocês abrem o jogo dentro do aplicativo, né? Vocês abrem o aplicativo, aí está o ícone do jogo, vocês abrem ele, aí deixa do jeito que está aqui, clica em jogar e espera abrir. E vocês podem estar usando esse aplicativo aqui na conta principal de vocês, sem medo de dar ban. Não é hack, não é bug. O aplicativo é ótimo. Eu vou estar aguardando aqui para iniciar. Esse jogo aqui virou jogo de frio fresco com esse gato. Iniciar aqui. Fecha tudo. Então, vou baixar o som desse bicho. Baixei. Então, quando você entrar no aplicativo, vocês vão estar com o boneco de vocês assim, peladão. Não é estranho. É só ir aqui na loja. Quando aqui na loja, você escolhe uma skin que vocês queram. Vou clicar nessa aqui. Vocês podem ver que eu não tenho ela. Está aparecendo aqui para estar comprando. Uma vez clicou, você clica em voltar, ó. A skin está equipada. Funciona com qualquer skin aqui da loja. E não só com skin. Funciona com as skins das armas. Por aí vai. Vou colocar essa aqui para vocês verem. Eu vou voltar lá com aquela outra skin mais estilosa. Então, vou entrar aqui numa partida para você estar vendo como funciona certinho. Tudo ok. E o motivo desse aplicativo não dá banho. Porque aqui é como se fosse um efeito visual. Esse efeito aqui só funciona para vocês, os amigos de vocês, o pessoal da squad. Qualquer pessoa na partida não vai estar vendo a skin que vocês estão usando. Entendeu? Uma parte aí como se você tivesse com aquela bermudinha branca e a camisa. Ele é bom também para quem que está pensando em comprar uma skin. E está bem indeciso. Porque não sabe se a skin é bonita. Então, você pode estar colocando aqui. Testar a skin e tal. Então, decidir se vai querer ou não comprar a skin. E para quem não tem skin é uma boa. Pelo menos você vai estar vendo o seu boneco de skin e tal. Vou cair aqui em qualquer lugar só para você estar vendo. Aqui mesmo. A skin é funcionando certinho. E aí, olha só para você estar vendo. Então, como você pode ver, está funcionando ok. Então, eu vou estar saindo aqui do aplicativo, da partida e do jogo. Vou voltar aqui. Aí, vocês tem todos esses jogos aqui que vocês podem estar usando o aplicativo. No WhatsApp, você vai poder duplicar o seu WhatsApp. Tem mais de um. Message, Instagram e por aí vai. Você pode estar colocando as moedas no Subway. Brawl Stars, você coloca skin. Daqui, os únicos que eu testei foi o Free Fire e a Arena of Valor. Na Arena of Valor, você vai ter todas as skins dos bonecos que você tem comprado. Se você tiver tipo um Valheim, você vai ter todas as skins do Valheim disponível para você estar jogando, entendeu? Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva, deixe seu like, compartilhe e é nóis.